E aí galera, boa noite. Então, mais um incêndiozinho aí, nos correios nossos cada dia. É isso que eu quero saber, né? Então, eu falo dos correios, eu tô sendo perseguido aí. Sete encomendas, sete encomendas minhas. Cinco voltou pra China, duas tava liberado sem imposto, isso voltou e foi tributado. Entendeu? Então, eu acredito que isso aí já deve ser perseguição. Sim, lembrando logo, deixa aquele like maravilhoso, assina o canal pra dar aquela força que eu tô cagando. Eu não tenho nada mesmo a perder, pode pegar essas encomendas e enfiar tudo no caneco que quem pegou aí. Eu sei que isso aí só pode ser perseguição. Como é que eu tenho duas encomendas liberadas sem imposto? Aí a encomenda volta e é taxada. E como é que eu tenho cinco encomendas devolvidas? Cinco? Não dá pra entender. Cinco encomendas ser devolvidas assim, de graça. Beleza? Eu vou colocar um videozinho aí do incêndio aí, dos correios novamente aí, outro incêndio. Pra mim, não tem explicação. É o terceiro CDC esse ano que pega fogo. Beleza? Eu vou colocar o vídeo aí falando dessa porcaria desse incêndio. O senhor está com o setor e na abertura, a central de distribuição dos polígios de guerra, o FOMO, E se sente-me um pouco falo sobre viv impatient. O senhor está com o setor. A gente não vaiそうだ. A CIDADE NO BRASIL Os correios mesmo não estão entregando nada, eu vou ser sincero a vocês, eu estou impressionado. Eu tenho mais de 100 encomendas para receber, entendeu? Tudo coisa ruim, se eles quiserem devolver, tome no cu para lá. Não tem nada muito de valor mesmo, o que tinha de valor já foi devolvido mesmo, tá entendendo? Ou foi devolvido ou foi taxado, então essa perseguiçãozinha aí eu estou nem me lixando. Eu não vou comprar mais nada mesmo no meu nome, eu já estou comprando o nome de outra pessoa já para evitar esse problema aí. Já estou livre deles, quer dizer, no meu nome eles estavam conseguindo perseguir, agora eu quero ver o nome de uma pessoa que ele nem sabe quem é, não tem nem noção, não comprei mais nada no meu nome, aprendi a isso. Então, aí chegou essa desgraça aqui, eu vou fazer até um vídeo aqui, está vendo aqui? Isso aqui, deixa eu até cobrir aqui para não dar problema. Esse nome aqui. DHL, está vendo aqui? DHL é uma desgraça. DHL é uma desgraça, demorou a chegar, foi taxado, está entendendo? Eu fiz um comparativo aqui, eu comprei dois produtos, um por essa miséria aqui dessa DHL e o outro frete mais barato, que não foi taxado, chegou super rápido. Esse aqui foi taxado, demorou uma eternidade para chegar, beleza? Vou fazer aqui. Outra encomenda que foi taxado também foi um Amazfit. O cara saiu para entrega também, não entregou hoje, acho que vai entregar amanhã, beleza? Vou fazer aí o unboxing dessa caixa no próximo vídeo. Esse vídeo aqui é só para falar do correio aí, os incendiários. Eles estão incendiando tudo aí de novo. Com certeza esse incendio aí é para encobrir coisa ou aproveitar, eu vi lá um monte de caixa rasgada. Também se não for, é incompetência, é incompetência dos correntos, saber cuidar de um depósito, deixa amanhã aí, pouco funcionário, às vezes é uma bateria no celular que explode ou de alguma coisa aí, beleza? Um abraço, só lembrando, o correio continua do mesmo jeito, está atrasado, não entrega, eu estou com um monte de encomenda aí, não está chegando, eu estou só no preju, só no preju, beleza? Fui! Fui!